O CPI dos Portos vai apurar irregularidades praticadas pela gestão anterior no Porto de Paranaguá. O trabalho investigativo vai contribuir com melhoria nos portos paranaenses. E o quadro Tela Mundo de hoje vai falar sobre os riscos de fazer intercâmbios em meio à crise econômica. Fique sabendo das últimas novidades do mundo do futebol. Meu nome é Jóia Dias Pernas. E eu sou Thomas Maia. O Tela Mundo de hoje começa agora. O Paraná tem a segunda maior taxa de homicídios não intencionais de trânsito no país. O número de vítimas cresceu 13% por causa da imprudência e do descuido dos motoristas. Segundo o levantamento do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, 3.433 pessoas morreram em 2010 em decorrência de acidentes de trânsito. Mas chega de falar de acidente. Se tem uma coisa que muitos jovens universitários gostariam de fazer, é o intercâmbio. Georgia, você é um desses jovens que já pensou nisso? Ah, claro, né Thomas? Sempre quando a gente está estudando, a gente pensa em fazer um intercâmbio, né? E é muito importante para enriquecer culturalmente a pessoa. É verdade. Mas é que muitos jovens ficam preocupados, não só por estar indo para um país diferente, mas é que hoje em dia a situação econômica do mundo está preocupando os universitários. E esse é o assunto de hoje no Tela Mundo. Já faz tempo que apenas ter um diploma garantiu uma vaga no mercado de trabalho. Hoje em dia, se especializar cada vez mais é cada vez mais necessário. A alternativa que muitos universitários escolhem é a de fazer um intercâmbio. Só que recentemente a Europa e os Estados Unidos entraram em crises econômicas que parecem não ter fim. O Tela Mundo dessa semana faz uma pergunta. Será que continua sendo vantajoso passar uma temporada no exterior para se especializar em uma profissão? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é Viviane Martins, do Departamento de Relação Internacionais daqui da Universidade Positivo. Oi, Viviane, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar perguntando sobre intercâmbio antes da crise. Que tipo de benefícios um jovem pode ter em relação ao mercado de trabalho, quando ele faz uma especialização no exterior? Nossa, eu acho que as dificuldades são inúmeras, né? As portas se abrem e você não fica tão restrito ao seu curso ali, o que você aprendeu, mas hoje em dia, mesmo com crise econômica e tal, o mundo está muito globalizado. Então é indispensável o aluno, o profissional hoje, estar preparado para esse mercado mais globalizado, né? E estar acompanhando essas tendências e hoje ter uma segunda língua, você estar preparado e ter uma experiência fora, eu acho que faz toda a diferença, né? E a ligação com o trabalho? Porque muito intercâmbio estudantil é relacionado normalmente ao estudo na universidade. E como é que funciona essa passagem para o mercado de trabalho? Buscar fazer o intercâmbio fora, dentro, e buscar um estágio fora também, de repente numa multinacional, para que quando você volte ao seu país de origem, você tenha já essa porta, essa ponte, né? Feita essa relação que você já fez lá fora. É que é difícil imaginar para um jovem, pensando numa situação hipotética, já é um país estranho, às vezes a língua não é 100% dominada, e sempre se tem aquela intenção de buscar uma vaga de trabalho ou de algum estágio nesse país para o qual se vai. A situação de crise acaba amedrontando bastante, porque escuta-se bastante situações dos próprios nacionais não terem vaga de emprego. Então, é muito comum, ainda mais para um jovem universitário que não tem muita bagagem, você tem um receio de ir para esse outro país. Que conselho você daria para essas pessoas? Olha, é muito relativo, sabe? Eu acho que são situações, depende muito da situação. Eu diria assim, se a crise não vai interferir no seu intercâmbio diretamente, e se você puder se planejar e se programar, que de repente com crise e tal, as coisas podem ficar mais caras, o custo de vida, assim, de repente se você programa para seis meses, você vai ter um custo maior. Você quer trazer algo de volta para o seu país, né? Você quer trazer algo melhor e, assim, se especializar, e não é parar, sabe? Ah, eu vou, faço o intercâmbio e volto. É você estar se preparando e estar entendendo um pouquinho de cada coisa, sabe? Um pouquinho de economia, um pouquinho de diversas áreas, para você poder acompanhar e estar conversando com quem entende sobre o assunto, né? Vai com fé que você consegue tirar o benefício disso. Ok, Viviane, muito obrigado pela sua participação. E na semana que vem eu estou de volta, tratando de assuntos internacionais e trazendo eles para perto de você. Você quer ver essa entrevista na íntegra? É só você acessar o youtube.com barra tela quadros. E agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de tempo. Parece que o sol não vai esquentar o final de semana. Amanhã, sexta-feira, vai chover na capital paranaense e deve continuar até a próxima segunda-feira. É mais chuva. E a temperatura deve variar entre 25 e 15 graus. No litoral, o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva à tarde. A máxima deve ser de 27 graus e a mínima de 19. E no começo do ano de 2011, foi protocolado o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Portos de Paranaguá e Antonina. Para falar sobre as irregularidades na administração dos portos, o Telão recebeu o relator da CPI dos Portos, Mauro Moraes. Em janeiro deste ano, a Operação Dallas da Polícia Federal prendeu 10 pessoas ligadas à irregularidade dos portos de Paranaguá e Antonina. Suspeitos de superfaturar uma draga, desviar cargas, entre outros problemas, agora os suspeitos são investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Portos. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Mauro Moraes. Olá, deputado. Seja bem-vindo. Olá. É uma honra, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, principalmente por falar de um assunto que eu reputo de primarcial importância para o estado do Paraná. Deputado, 10 meses já se passaram desde que começaram as investigações. Quanto de avanço nós temos até o momento, mais ou menos? Olha, eu teria que falar em fim da viumento, se eu quisesse fazer aqui um relato mincioso, de tudo que nós apuramos até o presente momento. Mas o que eu posso adiantar é que existem sérios e vários indícios de improbidade administrativa, corrupção e até formação de quadrilha no porto de Paranaguá e Antonina. E cerca de 10 mil toneladas de carga bilhaneira foram desviadas, o que totaliza mais ou menos 8 milhões de reais. Esse dinheiro poderia ser utilizado para fazer a manutenção do porto, como a dragagem, por exemplo? Desvia muito além do que 8 milhões, né? E evidentemente esse dinheiro poderia ser utilizado para que nós fizesse a dragagem do porto. E entre as denúncias contra os envolvidos, também está a compra de uma draga superfaturada que faria manutenção do canal da galheta. O quanto que isso prejudicou o porto? Olha, eu acho que isso e muitas outras coisas prejudicaram todo o andamento dos portos. Eu acho que se a gente levar a fundo, o desvio pode chegar acima de 400, 500 milhões. Nós detectamos vários assuntos. Vamos à questão trabalhista, então, do porto. Nós temos hoje no porto de Paranaguá um passivo de quase 600 milhões de reais em dívida trabalhista. Dos próprios funcionários, os diretores do porto, os gerentes do porto, já entraram com 3, 4 ações. É uma verdadeira máfia o que acontece hoje nos portos de Paranaguá. O ex-superintendente do porto, Daniel Lúcio de Oliveira Souza, ele foi ouvido ontem. Quais declarações ele deu? Qual foi a explicação dele? Como todo mundo que aparece na CPI diz que é inocente, né? Não teve nenhum até agora que foi lá e compareceu e assumiu a sua culpabilidade. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós nos limitamos a fazer as indagações para que nós possamos ter as respostas que nós achamos fundamental para o desenvolvimento da CPI. E no final nós possamos fazer no relatório, né, para que possamos encaminhar a Polícia Federal, que possamos encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para contribuir, dar essa parcela de contribuição para que esses responsáveis por improbidade administrativa, corrupção, formação de quadrilha, sejam responsabilizados e devolvam ao porto de Paranaguá, ao nosso Estado, o dinheiro que é devido. E existe previsão para a conclusão da CPI? Eu acho que nós vamos ter que pedir, né, até um adiamento, porque ela teria que ser fundada nos próximos dias. E ontem houve a recusa por carta do ex-superintendente do Porto, Eduardo Requião, de comparecer no dia marcado. Mas nós deixamos bem claro ontem o presidente da CPI, o deputado Douglas Flamice, de que se ele não comparecer ao nosso convite, ele será convocado. E na convocação terá escolta policial para buscar. Deputado, muito obrigada pela presença. E para acompanhar as informações da CPI dos Portos e a atuação do deputado na Assembleia, acesse o site www.mauromorais.com.br. Até a próxima. Até lá. No Tela 1 Esporte dessa semana, Leonardo Seleski e Marcelo Fontenelle vão falar sobre os jogos da Copa Sul-Americana e a crise do Paraná Clube. Olá, eu sou o Marcelo Fontenelle. E eu sou o Leonardo Seleski. Está no ar mais um Tela 1 Esporte. E vamos direto falar do jogo que aconteceu ontem pela Copa Sul-Americana. Os torcedores Cruz Maltinos foram para casa nesta quarta-feira, após o duelo entre Vasco e Universidade do Chile, em São Januário, com um empate com sabor de derrota. A equipe da colina saiu na frente do placar, mas permitiu que o adversário chegasse a 1x1. Depois de um grande primeiro tempo, os vascaínos tiveram uma queda de produção brusca na segunda etapa e viram a vantagem desaparecer com o gol de Gonzales. Bernardo fez o gol para o time da casa. E com o resultado, o Marcelo Chileno joga com a vantagem do empate por 0x0 no comprando de volta, que será na próxima quarta-feira, em Santiago. Um novo 1x1 leva a disputa para os pênis. E qualquer empate com dois ou mais gols classifica o time de Carioca. E quem vencer avança para a final da Sul-Americana. O vencedor deste duelo enfrenta quem passar de Vélez Sárcio, da Argentina, ou LDU, do Equador. E o atacante Emerson, do Corinthians, acabou livre do julgamento do STJD, que poderia tirá-lo do jogo contra o Figueirense. A decisão acabou odiada para a semana que vem, mas acabou punido o outro processo julgado na terça-feira. O jogador terá de pagar cerca de R$ 1,6 milhões ao seu empresário. O valor corresponde à comissão do representante da transferência de Emerson do Rennes da França para o Alçade do Catar, em 2008. Mas o jogador ainda pode recorrer à decisão. E Marcelo? O volante Marcelo Oliveira foi a novidade do treino do Atlético Paranaense ontem no CT do Caju. Ele treinou normalmente após estar recuperado de uma lesão. Com isso, Marcelo Oliveira deve ser titular no próximo jogo do Furacão, contra o América Mineiro. Já o rival Curitiba poderá ter até quatro desfalques para a partida contra o Havaí, no domingo. Os volantes William e Leandro Donizete estão suspensos. E o meia Davi se lesionou e não joga mais nessa temporada. Já o meia atacante Marcos Aurélio ainda não está confirmado pela comissão técnica. E o Paraná continua com sua fase ruim. Pois é, Marcelo. O Paraná vive uma fase muito ruim, provavelmente a pior de sua história. Além de ter sido rebaixado aqui no julgamento na Expo Unimédica e na Universidade Positivo, o time briga contra o rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, nesse sábado tem uma batalha contra o Bragantino na Vila Capanema. E termina aqui mais um Tela 1 Esportes. Até a próxima semana. Até lá. E termina aqui o Tela 1 de hoje. Você pode participar do nosso Série Jornal. É só você mandar um e-mail para o tela1.com.br E não perca amanhã o Semana Tela 1, que vai reunir as notícias mais importantes da semana que passou. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri